Vai, vai, vai! Os gatos estão perdendo! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai! Vai, vai! Conyaco! Só tem três! Vai, não serve! Vai, não serve! Vai, vai! Vai, a gente ganha! Vai, a gente ganha! Isso é legal de jogar rápido, eles estão perdendo, olha onde eles estão, eles estão perdendo a Rebeca.